o pessoal tudo bom eu tô pensando em fazer um blog só contando minhas histórias um vídeo vídeo blog na chama porque eu sinto muita falta de contar aquelas histórias vou fazer uma uma coisa chamada minha história com o Google tu tem alguma manda liga para mim vai manda para mim que a gente faz uma maneira de gravar isso é legal pessoal ele bota aí a planta família planifólia conhecida popularmente como baunilha gosto de sorvete de baunilha produz um fruto na forma de uma vagem alongada que contém sementes das quais se extrai a vanilina cuja estrutura química está representada abaixo essa substância é muito utilizada na culinária como aromatizante de doces e bebidas aí ele pergunta para a gente as funções orgânicas presentes na estrutura química da vanilina são pessoal é bem comum esse tipo de pergunta tá o que a gente tem aqui ó veja eu tenho aqui um anel aromático você vê claramente né o anel aromático bonitinho e preso a ele eu tenho c dupla o h c dupla o h c dupla o h é um grupamento aldoxila né c dupla o h então isso aqui representa para gente o que pessoal o grupamento do aldeído na outra extremidade a gente tem o que chamou daqui a cor a gente tem um o h h o h ligada anel aromático então quando eu tenho o h ligada anel aromático hidroxila ligada anel aromático é um fenol e logo aqui do lado não se deixe enganar eu tenho oxigênio e um ch3 esse grupamento aqui é o grupamento que pessoal é ter não é verdade oxigênio como hetero átomo entre carbonos então minha pergunta agora ficou mais fácil né qual é o grupamento que a gente tem fenol tem é ter tem aldeído tem letra a qual é o erro da letra b esta de jeito nenhum né esta é isso aqui ó c dupla o o e cetona guga c dupla o em carbono secundário tá então na letra c ele diz que tem é ester e cetona não pode ser também na letra de cetona e na letra é fenol e álcool a gente não tem algo álcool é quando eu tenho o h em carbono saturado carbono com ligação simples diretamente ligado ao h tá pode ter até dupla tripla mas não pode estar no h um beijo para tu conta a tua história comigo amigo amigo